Jornal da Manhã. Sete horas vinte e um minutos. Repita. Sete vinte e um. Olá, bom de você como é o Jornal da Manhã em edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e dois. Hoje é o dia mundial do desenvolvimento, dia das Nações Unidas, a ONU, dia mundial de combate a poliomielite, dia internacional Jornal das Missões. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora dezenove graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página do Facebook. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Receita Federal abre a partir das dez horas da manhã de hoje as consultas ao lote residual de restituição do imposto de renda de pessoa física do mês de outubro de dois mil e vinte e dois. O crédito bancário para quatrocentos mil contribuintes será realizado no dia trinta e um de outubro no valor total de oitocentos milhões de reais. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ex-deputado Roberto Jefferson chega à cadeia no Rio catorze horas depois de reagir à prisão e atacar a Polícia Federal a tiros. Plano diretor de turismo sustentável é aprovado em São José dos Campos. Jacarei é a primeira cidade do Vale a receber o programa Rotas Rurais. Desenvolvimento Regional apresenta cartilha para auxiliar os novos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tribunal Superior Eleitoral recebe pedidos de reforço das forças federais para segundo turno. O BS se resolve da região leste de São José dos Campos estendem atendimento até às sete da noite. Prefeitura de São José dos Campos e Estado de São Paulo ampliam parceria no ensino fundamental. Palmeiras vence o Havaí e pode ser campeão na próxima rodada. Verstappen passa Hamilton no final e vence grande prêmio dos Estados Unidos de Fórmula um. Está no ar o Jornal da Manhã. Sete horas vinte e três minutos. Repita. Sete e vinte e três. Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil e leite cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper dois um três nove vinte e dois trinta. Sete horas vinte e sete minutos. Repita. Sete e vinte e sete. O ex-deputado Roberto Jefferson do PTB chegou no início da madrugada desta segunda-feira ao presídio de Benfica na zona norte do Rio de Janeiro cerca de catorze horas depois de receber voz de prisão da Polícia Federal e de reagir com tiros e granadas na manhã de domingo. A previsão de transferência ainda nesta segunda-feira para Bangu oito no complexo penitenciário de Gericinó. Roberto Jefferson atacou policiais federais que foram a comendador Levi Gasparian no interior do Rio para cumprir o mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF. Na chegada dos agentes Jefferson jogou três granadas e deu tiros de fuzil. Foram oito horas desrespeitando a ordem do STF até a rendição às sete da noite que contou com a ajuda do ex-presidenciável padre Kelman. Inicialmente Moraes tinha expedido um mandado de prisão contra Jefferson por ele ter violado medidas de prisão domiciliar. Depois o ministro mandou prendê-lo em flagrante sob a acusação de tentativa de homicídio. Roberto Jefferson resistiu a prisão e de sua casa fez os primeiros disparos. Teriam sido arremessadas três granadas e dados dois tiros de fuzil. Os agentes então revidaram. Dois policiais foram feridos por estilhaços sem gravidade. O delegado Marcelo Vilela que teria sido atingido na cabeça e na perna e a policial Carina Lino Miranda de Oliveira de trinta e um anos ferida na cabeça. Os dois foram atendidos em um hospital da região e tiveram alta. O cinegrafista da InterTV afiliada da Globo Rogério de Paula que cobria o tumulto foi agredido por um apoiador do ex-deputado e passou a noite na UTI do hospital Nossa Senhora da Conceição em Três Rios. No momento da agressão o cinegrafista sofreu um choque em um local onde já tinha passado uma cirurgia na cabeça. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberte divulgou uma nota em que repudia com veemência as agressões sofridas pelo cinegrafista Rogério de Paula da InterTV. É, eu só não entendi por que que não fizeram a prisão em flagrante ali por tentativa de homicídio. Ele já estava ali, as câmaras mostraram o indivíduo, que na verdade é um bandido também, né? Então ele tem que ser preso, preso e não pode ser preso por agressão e sim por tentativa de homicídio. Um casal foi assaltado por um motorista de aplicativo depois de uma corrida na noite de sexta-feira em Jacareí. O crime que aconteceu por volta das dez e cinquenta da noite na rodovia Nilo Máximo, o suspeito acabou preso. De acordo com a polícia civil, no fim da viagem, o homem e a mulher mostraram comprovante do pagamento feito via Pix no celular e o motorista sacou uma arma anunciando o assalto. Além dos aparelhos telefônicos dos passageiros, o motorista levou também uma máquina de corte e materiais de construção que estavam com o casal. Após o crime, o motorista fugiu. As vítimas acionaram a polícia militar e as equipes fizeram patrulhamento pela região e conseguiram encontrar o criminoso próximo ao bairro Jardim em Holanda. O homem negou o crime, mas os policiais militares encontraram os pertences do casal no carro dele. Ele foi preso em flagrante por roubo. É isso aí, muita gente tem observado que as pessoas tem, estão muito com medo de, de pegar Uber, porque em razão de assalto, assalto, agora não, agora o próprio turista do Uber vira, vira assaltando. As polícias tem que investigar e informar ao público se esse cidadão, ele é o dono do carro, se o carro é locado ou se ele for roubou o carro pra praticar assalto de passageiros. Agora, a coisa é complicada, fala a verdade. Imagina você pegar um Uber, você não sabe se está lidando com o cidadão de bem ou não, ou do mal, né? Nesse caso foi do mal. Agora, a coisa é complicada, eu tenho observado que muita gente tem questionado a hora de pegar Uber com medo que seja assaltado. Infelizmente, assim, a insegurança já tomou conta o estado de São Paulo outra vez. O incêndio em um apartamento mobilizou os bombeiros na manhã de ontem na Praia Grande, em Ubatuba, no Litoral Norte. Não houve feridos. De acordo com as equipes, o fogo atingiu um apartamento no segundo andar de um prédio localizado na Avenida Atlântica. No momento do incêndio, não havia ninguém no imóvel. Vizinhos acionaram o corpo de bombeiros e em cerca de vinte minutos o fogo foi extinto. A suspeita é que um curto circuito no ar-condicionado tenha causado incêndio. Ainda segundo a corporação, noventa por cento do apartamento foi destruído pelas chamas, mas não houve necessidade de interditar o local. Inclusive, viu, Giovana e Elay Moreno também em cena, a gente tá falando aqui do Uber, né? Isso não quer dizer que todos os motoristas sejam bandidos, não é isso, né? A maioria deles são trabalhadores, estão ali pra buscar o sustento da família, são pessoas muitas vezes que tem uma segunda, um segundo trabalho ou então não tem trabalho, ele quer ter ensinado e acaba colocando o carro dele pra faturar uma coisa, pra levar o feijão pra casa, né? E de repente essas pessoas do mal acabam interferindo na vida desses excelentes profissionais que estão aí no dia a dia trabalhando. Inclusive até pra segurança, Clemente, tem foto, carro, placa que mostra no aplicativo quando você recebe, é bom observar. Normalmente a gente não observa muito isso. Bela dica. A Caixa realizou na noite de sábado o sorteio do concurso da Mega Sena em São Paulo. O prêmio principal acumulou e pode chegar a cento e quinze milhões de reais no sorteio da próxima quarta-feira. As dezenas sorteadas foram dez, quatorze, dezessete, dezoito, vinte e três e trinta. Repetindo, dez, quatorze, dezessete, dezoito, vinte e três e trinta. Duzentas e cinquenta e nove apostas ganharam a quina e vão receber vinte e sete mil reais cada. Já dezoito mil apostas acertaram a quadra e ficam com quinhentos reais. O Hospital Regional do Litoral Norte está com as inscrições abertas para o processo seletivo para sete cargos diferentes em Caraguatatuba. Os salários variam de mil e quatrocentos reais a cinco mil reais. As vagas são para auxiliar administrativo PCD, auxiliar de farmácia PCD, auxiliar de rouparia, analista de suprimentos, enfermeiro generalista, farmacêutico de oncologia e técnico de enfermagem. Os interessados devem comparecer pessoalmente no hospital hoje e amanhã, das nove da manhã às três da tarde para se candidatar. A inscrição é gratuita. Estradas. Rodovia Presidente Dutra neste momento já tem problemas pro motorista que vai em direção a São Paulo, a gente tem lentidão aqui no trecho de São José dos Campos a partir do quilômetro cento e trinta e oito e o problema por lá segundo informa a concessionária é o excesso de veículos. No trecho de Guarulhos também são vários pontos de lentidão nesse momento, quilômetro duzentos e vinte no sentido São Paulo na pista expressa, depois no duzentos e quatorze também tem lentidão na pista marginal por causa de obras na pista e a chegada a São Paulo também tem lentidão a partir do quilômetro duzentos e vinte e seis pela pista expressa no sentido Rio de Janeiro no trecho de Guarulhos também tem lentidão agora na Dutra a partir do quilômetro duzentos e quatro até o quilômetro duzentos e dez e o problema por lá também é o excesso de veículos segundo informa a concessionária. Rodovia Ailton Sena nesse momento segue com trânsito intenso embora cem pontos de lentidão principalmente ali a partir do trecho de Guarulhos pra quem vai no sentido capital. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas também tem trânsito fluindo bem, tem tempo bom, tem ótima visibilidade pela Floriano nesse momento inclusive com o sol já em grandes trechos da rodovia. Oswaldo Cruz que liga Taubatéu Batuba segue também com trânsito normal embora com tempo parcialmente nublado e alguns pequenos trechos ainda com neblina mas já tem sol também principalmente na parte do Planalto, na parte de Planalto a gente já tem grandes trechos aí da Oswaldo Cruz com sol nesse momento. Rodovia dos Tamoios que liga São José dos Campos a Caraguatatuba segue também com trânsito livre embora com tempo parcialmente nublado. A Tamoios tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro. As balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilhabela seguem com tempo normal de espera mais ou menos uns trinta minutos em ambos os sentidos mas neste momento tem maré baixa então o motorista tem que tomar aí um pouco mais de cuidado na hora de embarcar e desembarcar. Sete e trinta e seis. Repita. Sete e trinta e seis. Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas trinta e nove minutos. Repita. Sete e trinta e nove. O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro foi diagnosticado ontem com influência doença causada pelo vírus H1N1 e princípio de pneumonia. Castro precisou cancelar os compromissos até quarta-feira por recomendações médicas. Durante este período o governador vai acompanhar as principais questões do governo do estado do Rio de Janeiro e fazer despachos de casa. O governador foi reeleito no primeiro turno das eleições de dois mil e vinte e dois com quase sessenta por cento dos votos. É também está internado no Rio de Janeiro o cantor e compositor Erasmo Carlos ele tem oitenta e um anos e está com problemas pulmonares. O músico e poeta Luiz Galvão fundador do grupo Novos Baianos morreu na noite de sábado aos oitenta e sete anos em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada mas Galvão estava internado desde o dia dezesseis de setembro quando deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo com suspeita de hemorragia gastrointestinal. Após complicações ele foi internado no Instituto do Coração também na capital paulista onde morreu. Segundo a família o músico vinha passando por problemas de saúde nos últimos anos. Ele era diabético havia sofrido um acidente vascular cerebral AVC e um infarto. Antes da internação ele já estava acamado. E o corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma sacola plástica no bairro Jardim Gorilândia em Taubaté na manhã de sábado. Segundo a polícia civil o bebê foi encontrado na rua Capitão Marvel. Vizinhos acionaram o policiamento que constatou que o bebê estava morto. Ainda de acordo com a polícia civil a criança ainda estava com o cordão umbilical. Ela estava enrolada em um pano dentro da sacola. O local foi preservado até a chegada da perícia e o corpo foi levado ao IML da cidade. A pessoa que abandonou o bebê na lixeira ainda não foi identificada. A polícia civil vai procurar imagens de câmeras de segurança na região para auxiliar nas investigações. O projeto de lei complementar encaminhado pela prefeitura que institui o plano diretor de turismo sustentável de São José dos Campos foi aprovado por unanimidade na Câmara. O plano diretor define as atribuições da administração municipal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor de turismo na cidade, incluindo os distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo. A elaboração do documento foi realizada em cinco fases, entre elas um estudo detalhado sobre o potencial turístico do município e a realização de oficinas e audiências públicas que coletaram sugestões da população para a composição do texto enviado à Câmara. Caberá a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, com apoio do Conturo, Conselho Municipal de Turismo, regulamentar, coordenar e fiscalizar a atividade turística, bem como promover e divulgar roteiros e atrativos. As diretrizes incluem o fomento a segmentos como turismo ecológico, gastronômico, rural, cultural, esportivo, religioso, de aventura e de negócios e eventos. Uma emenda assinada por oito vereadores também foi aprovada. Ela inclui a previsão de concessões e parcerias público-privadas para parques públicos, museus e prédios históricos do município. Será que vai chover hoje? Vamos responder a sua pergunta, Clemente. Calma que a gente está aqui no estúdio novo e eu estou meio perdido aqui. Vamos lá, agora sim. Vamos lá, então. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o Vale do Paraíba vai ter sol, mas com muitas nuvens durante esse dia, viu Clemente? Isso além de períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. No litoral norte a gente também vai ter uma situação bastante semelhante com aqui do vale. Vai ter sol, mas muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente a tarde e também a noite. Na Serra da Mantiqueira teremos sol e aumento de nuvens agora pela manhã com pancadas de chuva a tarde e também a noite. Temperaturas um pouco mais amenas pra essa segunda-feira. São José dos Campos e Caraguatatuba, temperatura máxima prevista deve ser de vinte e quatro graus e Campos do Jordão não passa dos vinte graus. Nesse momento aqui em São José dos Campos temos dezenove graus. Sete e quarenta e quatro. Repita. Sete e quarenta e quatro. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil e leite cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper dois um três nove vinte e dois trinta. Sete horas quarenta e oito minutos. Repita. Sete e quarenta e oito. Devido ao início das obras de pavimentação da nova rotatória da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, o primeiro acesso da via pela Avenida de Túlio Vargas, altura do número dois mil quinhentos e trinta e um estará interditado a partir de hoje em Jacarei. Neste caso o acesso deverá ser realizado mais adiante por meio da Avenida Costa Rica. Já quem sai de Jacarei utilizando a Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino não será impactado pelos trabalhos. A previsão de término dos serviços é de trinta dias, podendo variar de acordo com as chuvas, já que o processo de cura, quando o asfalto seca, precisa de calor. A nova rotatória tem como objetivo melhorar sensivelmente o fluxo na região, especialmente nos horários de pico. Após assumir as centrais um cinco meia e um cinco três da prefeitura de São José dos Campos, a Urban Urbanizadora Municipal lançou o seu centro de tecnologia no centro empresarial dois no Parque Tecnológico. O Urban Technology Center abriga ainda o setor de tecnologia da informação, toda a área de desenvolvimento de sistemas se concentra no novo ambiente. O setor é responsável pelo desenvolvimento de aplicativos para melhorar ainda mais os atendimentos aos munícipes. O centro de tecnologia funciona nas dependências antes utilizadas pelo IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento que não atende mais ao um cinco meia e não funciona mais no local. O atendimento na central um cinco meia feito pela Urban conta com mais de cento e trinta teleatendentes no período das seis da manhã às dez da noite de segunda a sábado e das oito da manhã às oito da noite aos domingos e feriados que recebem uma demanda média de três mil e quinhentos chamados por dia. O atendimento das ligações do um cinco três também passou a ser feito vinte e quatro horas pela Urban liberando a guarda civil municipal para os atendimentos exclusivos nas ruas. O conselho gestor de revisão do plano diretor de Jacarei grupo formado por representantes da prefeitura e da sociedade civil organizada aprovou a data para a realização da conferência da cidade fase final antes do envio do projeto de lei de revisão para a Câmara. O evento será realizado em vinte e seis de novembro um sábado no Educa Mais São João em horário ainda a ser definido. A conferência da cidade é a fase na qual os delegados regionais e técnicos eleitos durante as oficinas realizadas em agosto deste ano terão direito a votar nas propostas de alteração ao plano diretor que efetivamente irão integrar o projeto de lei final. Ao todo foram eleitos duzentos e cinquenta e cinco delegados sendo cento e setenta delegados regionais e oitenta e cinco delegados técnicos. Além da conferência também serão realizadas duas oficinas de capacitação com os delegados agendadas para os dias dezesseis e dezessete de novembro quando os participantes receberão formação sobre a importância do plano diretor e de sua revisão periódica. Também serão realizadas três audiências públicas prévias nos dias dezoito, vinte e um e vinte e dois de novembro com objetivo de apresentar aos delegados as propostas de revisão mostradas nas oficinas e sistematizadas para votação. Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos agora são sete horas e cinquenta e um minutos. Repita. Sete e cinquenta e um e o número de brasileiros negativados bate recorde e passou em setembro de sessenta e quatro milhões de pessoas. Brasil atingiu recorde em setembro de pessoas com nome negativado com sessenta e quatro milhões seiscentos e vinte e cinco mil inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Os dados são da pesquisa sobre o endividamento realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil. A cada dez brasileiros adultos, quatro foram negativados no mês passado. O volume de consumidores com contas atrasadas cresceu acima de onze por cento em relação ao mesmo período do ano anterior. A dívida média acumulada é de cerca de três mil e setecentos reais. O setor bancário concentra sessenta e um por cento do total de contas pendentes, crescimento de trinta e oito por cento no mês comparado com os dados do ano passado. O comércio responde por cerca de treze por cento dos valores em aberto, seguido pelo setor de consumo, principalmente em contas de água e luz, que ficam com pouco mais de dez por cento dos calotes. O setor de comunicação vem na sequência com oito por cento dos débitos pendentes. Da Rádio dois, Bernadette Drusian. E vamos agora aos indicadores econômicos, muito volátil, na última sexta-feira, a Bolsa de Nova York fechou com uma alta clara, graças ao recuo brusco das taxas de bônus nos Estados Unidos, depois de declarações de membros do Federal Reserve, o FED, que é o Banco Central Americano. O índice Dow Jones subiu dois vírgula quarenta e sete por cento, fechando a trinta e um mil oitocentos e dois pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq também subiu dois vírgula trinta e um por cento a dez mil oitocentos e cinquenta e nove pontos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em forte alta na última sexta-feira, puxada pelo bom desempenho da Petrobras, Vale e também de grandes bancos. Subiu dois vírgula trinta e cinco por cento, fechando a cento e dezenove mil novecentos e vinte e nove pontos. O dólar comercial caiu um vírgula trinta e três por cento e fechou cotado a cinco reais e quatorze centavos. Euro fechou cotado a cinco reais e sete centavos com queda de zero vírgula cinquenta e cinco por cento. Sete e cinquenta e quatro. Repita. Sete e cinquenta e quatro. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas cinquenta e oito minutos. Repita. Sete e cinquenta e oito. A Secretaria de Desenvolvimento Regional por meio da Subsecretaria de Convênios com os municípios e entidades não governamentais apresenta aos novos deputados da Alespe a cartilha para formalização e prestação de contas dos convênios a serem formalizados pela pasta. A cartilha será fundamental para que os novos deputados de São Paulo tenham conhecimento dos programas disponíveis para repasse dos recursos, como funciona o processo de formalização e a prestação de contas. A Secretaria realiza a transferência de recursos financeiros para obras de infraestrutura urbana por meio de convênios, acordos, contratos, entre outros com as prefeituras. Para a assinatura dos convênios é preciso apresentar a proposta. Em seguida o município deve indicar projetos executivos para análise técnica. A cada etapa há procedimentos e exigências de documentação a serem cumpridos pelas prefeituras e entidades beneficiadas. A etapa da prestação de contas é fundamental para a transparência da aplicação do recurso público. As UBSs resolve unidades básicas de saúde dos bairros Vila Tesouro, Vista Verde, Novo Horizonte já estão atendendo a população em horário estendido das sete da manhã às sete da noite. A próxima unidade que também terá o atendimento ampliado a partir de hoje é a UBS Eugênio de Melo. As quatro unidades se integram às UBS da Vila Tatetuba que já atendia até às sete da noite e sob a gestão da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina que administra também o hospital municipal. Segundo a prefeitura de São José dos Campos, com a chegada de uma organização social na administração das UBSs resolve não só amplia o horário de atendimento à população, como também o aumento da capacidade e a redução da espera para realização de atendimentos e consultas. Com a parceria, a contratada fica integralmente responsável pelas manutenções preventivas e corretivas pela contratação de pessoal devidamente qualificado desde médicos e profissionais de enfermagem até equipe administrativa. E a Organização Mundial da Saúde, OMS, disse que a covid-dezenove continua sendo uma emergência global quase três anos depois de ter sido declarada. O Comitê de Emergência da OMS fez a declaração de emergência para covid-dezenove pela primeira vez em trinta de janeiro de dois mil e vinte. Essa determinação pode ajudar a acelerar pesquisas, financiamento e medidas internacionais de saúde pública para conter uma doença. A agência da ONU disse nos últimos meses que embora os casos estejam caindo em partes do mundo, os países ainda precisam manter sua vigilância e pressionar para vacinar as populações mais vulneráveis. Embora a percepção pública seja de que a pandemia acabou em algumas partes do mundo, continua sendo um evento de saúde pública que segue afetando a diversa e fortemente a saúde da população mundial. A OMS acrescentou que embora o número de mortes por semana seja o menor desde o início da pandemia, eles ainda permanecem altos em comparação com outros vírus. Esta pandemia já nos surpreendeu antes e pode muito bem voltar, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adanon. A Prefeitura de Acadeia assinou a ordem de serviço para início da obra de canalização do córrego do tanquinho que resolverá de vez os problemas de décadas de enchentes nos bairros da região oeste da cidade. O prazo estimado para a execução da obra é de dezoito meses. O investimento é de cinquenta e cinco milhões de reais com recursos do CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina. Serão realizados dois quilômetros e meio de extensão de canal aberto de concreto armado com treze metros de largura e sete metros de profundidade. Pelo menos sete estados acionaram o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pedindo apoio de forças federais para atuar no segundo turno das eleições no dia trinta de outubro. As principais justificativas para esses pedidos ao TSE foram relacionados à segurança e também a dificuldade em relação às zonas eleitorais como por exemplo segurança no transporte das urnas. No Rio de Janeiro a justificativa para o pedido de reforço está na insegurança sobretudo na atuação de milícias. De acordo com a lei a ajuda da Força Nacional de Segurança ou das Forças Armadas pode ser solicitada pelos juízes eleitorais sempre que for necessário assegurar o direito do eleitorado de exercer a cidadania por meio do voto e escolher representantes com tranquilidade. Até o momento duzentos e vinte e dois municípios já solicitaram esse reforço mas o número pode aumentar até o dia trinta de outubro. O governo dos Estados Unidos está fazendo todos os esforços para impulsionar a fabricação doméstica de semicondutores injetando bilhões de dólares no setor. Quando a pandemia chegou em dois mil e vinte as empresas inicialmente reduziram os pedidos desses micro blocos de construção necessários para smartphones, computadores, carros e muitos outros produtos. Então, quando as pessoas começaram a trabalhar em casa, a demanda por tecnologia da informação e comunicação disparou e os chips que as alimentam. Seguiu-se uma escassez de chips e as fábricas de automóveis tiveram que interromper a produção porque não conseguiam obter chips. Isso contribuiu para disparar os preços dos veículos novos e usados, um dos principais impulsionadores da dolorosa inflação que os americanos estavam sentindo. Em um comunicado no início deste ano, a Secretaria de Comércio chamou a escassez de semicondutores de uma questão de segurança nacional porque expôs a dependência da fabricação dos Estados Unidos em importações de semicondutores do exterior. Agora oito horas, quatro minutos. Repita. Oito e Jornal da Manhã. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale Sul Shopping Criando Memórias Juntos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E vamos começar pelo campeonato brasileiro. A contagem regressiva do Palmeiras tem um jogo a menos do caminho para o título brasileiro. No Allianz Parque, o Verdão bateu o Havaí pro três a zero e ficou ainda mais perto de uma conquista que parece uma questão de tempo. O Corinthians com o time misto foi a Vila Belmiro e venceu o Santos por uma zero. Roger Guedes em uma grande arrancada fez o único gol do jogo. O Timão segue forte por uma vaga direta para a Libertadores. O São Paulo venceu Juventude por dois a um no Alfredo Jacone e entrou no G8 e deixou Juventude à beira do rebaixamento. Reinaldo fez os dois gols tricolores. No Maracanã, Fluminense e Botafogo empataram por dois a dois. O Flamengo venceu por dois a um América Mineiro fora de casa no Independência em Belo Horizonte. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético Paranaense por quatro a dois. Curitiba Internacional empatar em um a um no Couto Pereira. O Atlético Goianiense recebeu o Ceará e venceu por um a zero. Na Arena Pantanal, o Cuiabá perdeu por dois a um para o Goiás. Pela Prêmia Ligue, gol de Haaland, vitória do Manchester City. A rotina do time de Pepe Guardiola na temporada se repetiu, o City venceu o Brighton por três a um. Haaland marcou duas vezes e o belga De Bruyne numa pintura completou o placar. O Liverpool visitou lanterna Notting Forest e protagonizou uma grande zebra. Perdeu por um a zero. Com o gol do brasileiro Casemiro aos quarenta e oito minutos do segundo tempo, o Manchester United empatou com o Chelsea em um a um no Stamford Bridge. O líder Arsenal ficou no um a um com São Hampton fora de casa, tropiçando após oito partidas. O Tottenham perdeu por dois a um para o Newcastle em pleno Tottenham Hotspur Stadium e deixou escapar a oportunidade de seguir disputando a liderança do campeonato inglês com Arsenal e Manchester City. Pela La Liga, o Real Madrid venceu o Sevilha pro três a um com gols de Modrete, Lucas Vasquez e Valverde. Com resultado, a equipe merengue agora tem trinta e um pontos e segue sendo líder do espanhol. Já o Barcelona deu show no Camp Nou e goleou por quatro a zero o Atlético e Bilbao. O resultado mantém o Barça na cola do líder Real Madrid. Pelo mundo da velocidade, Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton as seis voltas do final para vencer o grande prêmio dos Estados Unidos de Fórmula Um no circuito das Américas. O campeão mundial precisou correr atrás do prejuízo após um erro da Red Bono Pet Stop, mas fez duas ultrapassagens nas voltas decisivas da corrida para vencer a sua décima terceira prova neste ano. Hamilton foi o segundo e Charles Leclerc completou o pódio em terceiro. A temporada ainda não acabou, restam ainda três corridas, a do México no domingo que vem, o grande prêmio do Brasil Interlagos duas semanas depois e por fim o grande prêmio de Abu Dhabi no dia vinte. Ainda no mundo da velocidade, mas agora no Estocar, no sábado na corrida um, César Ramos teve uma prova tranquila no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia. Ele largou em primeiro, abriu vantagem, ele foi seguido por Ricardo Zonta e Ricardo Maurício. Na corrida dois, Nelsinho Piquet fez uma boa estratégia na parada para vencer. Bruno Batista, que liderou boa parte da prova, terminou em quarto, atrás de Ricardo Zonta e Ricardo Maurício. No domingo, na corrida um, Ricardo Maurício venceu. Tiago Camilo e César Ramos completaram o pódio. Na corrida dois, quem levou a melhor foi Diego Nunes, o piloto da Blau Moto Esporte, que ainda não havia vencido no atual campeonato. Gaetano de Mauro foi o segundo, com Donel Serra em terceiro. Pelo mundo do MMA, Charles Oliveira bem que tentou recuperar o cinturão do peso leve até setenta quilos do UFC, mas não conseguiu. Na luta principal da edição de número duzentos e oitenta realizada em Abu Dhabi, do Bronx enfrentou Islam Makachev, porém sofreu ao lidar com o grapinho do oponente. Mesmo sendo o recordista de finalizações na história da companhia, o brasileiro foi surpreendido em pé e acabou finalizado pelo rival no segundo round. E para terminar, o farmacom de vôlei foi a Campinas para enfrentar o vôlei Renata no ginásio Taquarau pela primeira rodada da Superliga de vôlei masculino e conquistou importante vitória de virada batendo os donos da casa por três setes a dois. A equipe volta a quadra na próxima sexta-feira, o time recebe o Brasília na Farma Conde Arena. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã, oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco. A Vinac administra grupos de consórcios há mais de quarenta e cinco anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de noventa mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Lembra daquele momento quando o tempo resolveu parar constante pra sempre um pedaço da eternidade pra gente matar a saudade. Lembra daquele momento. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Oito horas onze minutos. Repita. Oito e onze. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil e leite coper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar coper. Dois um três nove vinte e dois trinta. Oito horas quatorze minutos. Repita. Oito e quatorze. Eloy Moreno, agora dos radares que são hoje São José dos Campos, Eloy. Jornal da Manhã. Radares. Vamos lá então, Clemente. São José dos Campos, radares móveis hoje posicionados na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova. Velocidade máxima permitida nessa avenida de sessenta quilômetros por hora e também na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Oswaldo Cruz. Velocidade máxima permitida nesta avenida é de setenta quilômetros por hora. Sê, né? Porque foi informado aqui, hoje não chove, se não chove, tem fumacê. Com certeza. E tá atualizado, né? Hoje está. Em São José dos Campos, região sul. Fumacê, no Bosque dos Ipês, Terras do Sul e Sol Nascente. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, continua com problemas pro motorista já aqui em São José dos Campos, no trecho ali próximo do Santa Inês, quilômetro cento e trinta e oito na pista expressa no sentido São Paulo, tem lentidão agora por causa do excesso de veículos, no trecho de Guarulhos também vários pontos com problema, já começa no duzentos e quatro na pista expressa no sentido São Paulo, tem lentidão ali também por causa do excesso de veículos, pela pista marginal tem obras, né? Na altura do quilômetro duzentos e quatorze, então todos os dias ali também fica complicado pro motorista, um pouco mais à frente ainda no trecho de Guarulhos, quilômetro duzentos e vinte pela pista marginal, mais um ponto com lentidão por causa do excesso de veículos e a chegada a São Paulo pela pista marginal, mesmo problema, quilômetro duzentos e vinte e seis, motorista também fica parado por lá. Agora a gente falando aqui da rodovia Ayrton Sena, nesse momento tem lentidão no sentido interior, no trecho de Guarulhos a partir do quilômetro dezessete até o quilômetro vinte e um e o problema por lá também é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Corredor Ayrton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, tem tempo bom, aliás, o motorista faz uma viagem bastante tranquila aí pela Floriano, com ótima visibilidade. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, segue também com trânsito normal, tempo parcialmente nublado, mas tem vários trechos aí onde o sol já vai aparecendo também pela Oswaldo Cruz. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, com tempo parcialmente nublado. A Tamoios tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro. As balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilhabela, seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns trinta minutos em ambos os sentidos e o motorista tem que tomar cuidado lá na hora de embarcar e desembarcar, porque tem maré baixa nesse momento. Eu lembro, me chamou atenção, você falou aí que a estrada aí, Ayrton Senna, sentido interior. É, interessante, né? Quem tá vendo que bora o Vale do Paraíba, é isso, né? Exatamente, normalmente a gente tem um trânsito complicado pro motorista que vai pra São Paulo. É, hoje a lentidão tá no sentido inverso, tá exatamente no sentido de quem vem pro interior. Agora, o curioso é que no mesmo trecho, no trecho lá de Guarulhos, ali um pouco antes da, lógico, né? O pedágio fica do outro lado, mas mais ou menos naquele mesmo ponto onde a gente tem lentidão todo dia, só que hoje pra quem vem lá de São Paulo pra cá, pro interior. Eloy, quem quiser reclamar faz o que, hein? Olha, é só mandar mensagem pro nosso WhatsApp, Clemente, a gente está mudando, estamos aí entre, né? Mudanças do espaço Andrômeda pro Aquários, enfim, mas o nosso WhatsApp, esse aí tá sempre online e ele não para de atender. Ele não muda. Não, ele não muda. Anota o número aí se você não tem ainda, é o doze nove noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um. Repetindo, doze nove noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um. Ora? Oito horas, dezoito minutos. Repita. Oito e dezoito. A Serasa alterou o programa de score, pontuação de crédito que indica para o mercado quais as probabilidades do consumidor pagar as contas em dia por meio do histórico financeiro e agora permite mais clareza quanto aos critérios utilizados. A principal mudança é que agora o consumidor pode ver os parâmetros para eventual alteração nos pontos e além disso ajustou os pesos das informações utilizadas para avaliar os cadastrados. A alteração fez com que quarenta e quatro por cento das pessoas aumentassem a pontuação, mas a atualização será realizada de forma gradativa e terminará ainda em dezembro deste ano. Até o momento, apenas três milhões de pessoas tiveram acesso aos novos dados. Quanto mais alta a nota, maior é a facilidade de obter crédito nos bancos do país e calcula-se que vinte e três por cento devem ver sua pontuação reduzir a trinta e três por cento devem ter o mesmo score. Os critérios são divididos em grupos e cada categoria tem determinado peso para influenciar a sua pontuação. O cálculo considera informações positivas e negativas o consumidor, divididas em atraso, por exemplo, ou melhor, dívidas em atraso, por exemplo, reduzem a pontuação enquanto um bom histórico de pagamentos aumenta. E a Prefeitura de São José dos Campos e o Governo do Estado vão iniciar o processo de municipalização dos anos iniciais. A previsão é que elas estejam sob gestão municipal a partir do ano letivo de dois mil e vinte e três. O anúncio da ampliação de parceria foi feito na sexta-feira pelo secretário estadual de educação, Hubert Alqueres, durante visita à escola estadual João Cursino. Acompanhando a de ou melhor acompanhado de autoridades municipais, ele participou de atividades nas salas do centro de inovação, onde conversou com professores e alunos. O objetivo do acordo é avançar no processo de municipalização com a proposta de atender aproximadamente noventa por cento dos alunos dos anos iniciais na rede municipal. Além de proporcionar a qualidade do ensino, uma das vantagens é ter maior agilidade na gestão das escolas devido a maior proximidade do poder municipal. Atualmente o ensino fundamental na rede pública é atendido por estado e município em partes iguais, com integração e projetos em comum. Agora são oito horas e vinte minutos, oito e vinte e um, e o dia mundial de combate a poliomielite, baixa cobertura vacinal, acende alerta em todo o Brasil, o que diz o entrevistado de hoje, Marco Aurélio Safadi, pediatra e também infectologista. Baixa cobertura vacinal contra a poliomielite é motivo de preocupação em todo o país. Causada pelo poliovírus, a poliomielite ou paralisia infantil é uma doença potencialmente grave que afeta principalmente as crianças, como explica o médico infectologista Marco Safadi. Os quadros clínicos associados à infecção pelo vírus da poliomielite são os mais variados possíveis, desde formas leves, como se fosse uma gripe, um resfriado, até formas bastante graves, como a forma mais temida, que é a forma paralítica da doença. A gente tem uma estimativa que aproximadamente um em cada duzentas, né, dessas infecções podem levar à consequência da paralisia irreversível e geralmente nas extremidades, nas pernas, né, onde a gente vê a maior parte dos casos. E entre aqueles que desenvolvem essa forma paralítica, cinco a dez por cento deles acabam morrendo, porque ela pode muitas vezes provocar paralisia, né, na musculatura respiratória. Vinte e quatro de outubro é o dia mundial de combate a poliomielite, data pra reforçar a importância da vacinação, que é a única forma de prevenção da doença. No Brasil, todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema definido no Plano Nacional de Imunizações. Três doses da vacina injetável, aos dois, aos quatro e aos seis meses, com doses de reforço aos quinze meses e quatro anos de idade da vacina oral, a famosa gotinha. Em mil novecentos e noventa e quatro, nosso país foi certificado pela OMS como livre da poliomielite, mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos tem preocupado os especialistas. A campanha nacional realizada entre agosto e setembro deste ano, por exemplo, que tinha como meta imunizar noventa e cinco por cento dos mais de quatorze milhões de brasileiros menores de cinco anos de idade, só conseguiu vacinar pouco mais da metade do público-alvo. O médico Marco Safa de lamenta e explica que a baixa cobertura vacinal deixa toda a população vulnerável à volta da doença. É um cenário inimaginável, né? A gente supor que nos dias de hoje, com todo o conhecimento que a gente acumulou, todas as evidências do benefício da vacinação, a gente possa estar vivenciando um momento dramático, né? Esse é o termo pra expressar o momento e de preocupação. A gente sabe que para uma doença como essa, nós necessitamos ter na nossa população mais de noventa e cinco por cento, né? Das crianças vacinadas e protegidas pra que não haja risco da reintrodução do vírus na comunidade. Mas esse não é o cenário, infelizmente, que nós temos hoje. Então, isso cria polções de vulnerabilidade na nossa população e caso ocorra eventualmente a reintrodução do vírus aqui no nosso país, ele encontrará pela primeira vez, nas últimas décadas, uma situação que é propícia, infelizmente, a ocorrência da recrudescência de casos. Se você é pai, mãe ou responsável por uma criança menor de cinco anos de idade e não sabe se ela está devidamente protegida contra a poliomielite, a orientação é ir até um posto de saúde levando a carteirinha de vacinação pra que ela receba a dose caso necessário. Da Rádio Dois, Milena Abreu. Ora, agora oito e vinte e cinco. Repita. Oito e vinte e cinco. E vamos ao destaque final. E farmácias podem ser obrigadas a divulgar a lista de remédios que estão disponíveis de graça para a população. A medida está prevista em projeto de lei aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. A nova regra abrange todas as drogarias que tem convênio com o programa Farmácia Popular do Brasil. O programa disponibiliza medicamentos gratuitos para tratar asma, diabetes e hipertensão e de forma subsidiada para o tratamento de outras doenças. O objetivo da proposta é garantir o direito à informação sobre assistência farmacêutica a todos os cidadãos brasileiros. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Notícia Rádio Jovem Pan. Oito e vinte e seis. Repita. Oito e vinte e seis. E essas foram as principais notícias de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Receita Federal abre hoje consultas a lote residual de restituição do imposto de renda. Plano diretor de turismo sustentável e aprovado em São José dos Campos e Prefeitura de São José dos Campos e Estado de São Paulo ampliam parceria no ensino fundamental. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil.